Como saber se vai chegar a versão 13 do Android para o meu celular? Fiquei curioso agora. Será que o meu celular, que é o Samsung Galaxy A71, vai chegar a atualização do Android 13 para ele? Como que a gente descobre? A gente vai usar a internet, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai abrir o Google, apertar aqui em cima para abrir o Google, e vai fazer exatamente a pesquisa. Vou colocar aqui, quais celulares recebem Android 13? E aí, vou fazer a busca. Então, aqui, oficina da net, Android 13. Quais celulares receberão? Matéria de três dias atrás, ou seja, mega atualizada. Então, vamos lá. Vou abrir aqui para a gente ver junto. Eu já vou procurar direto no meu, né? Então, eu vou aqui na lista da Samsung, né? Então, vamos lá, vamos subindo. Então, aqui tem Asus, tem Google, Motorola, LG, Samsung. O 8 é Samsung. Vou apertar direto aqui na Samsung, certo? E aí, eu vou vendo aqui embaixo. Então, Galaxy S22, que são os topos de linha, né? Normal. Galaxy Z também, que é uma linha boa. Ó, aqui é a Galaxy A71. O meu vai receber também. Então, a versão 71 e 71 5G. Ó, já fiquei mais feliz. Não preciso trocar o celular. Fiquei feliz. Não preciso trocar o celular. O que acontece? Nessa lista aqui, ó. Geralmente, as empresas, né? Essas empresas de celular, elas vão lançando por lote. Então, primeiro, ela atualiza aqui os celulares S22. Todos eles recebem o Android 13. Depois o S21. Depois o S20. Enfim, eles vão lançando de acordo com o tempo. Se o seu celular estiver na lista, ele vai ser atualizado, tá? Ele vai ser atualizado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto